Olá, meu querido, minha querida. Tudo bem com você? Espero que sim. Amanhã nós vamos ter um vídeo muito especial aqui, viu? Fique atento que amanhã, ao meio-dia, nós temos uma excelente novidade pra você, tá bom? Pois bem, PIS-PASEP. Todos estão esperando o pagamento do PIS-PASEP. Alguns estão esperando o pagamento ano-base 2019, porque não recebeu. Outros, ano-base 2020, e muitos aguardam o calendário do pagamento do PIS-PASEP, ano-base 2021. E o prazo está acabando. O que está acontecendo? Você sabe que, pra receber o PIS, o trabalhador tem que cumprir alguns requisitos. Tem que ter trabalhado no ano-base, pelo menos 30 dias de carteira assinada, ter pelo menos 5 anos de inscrição no PIS-PASEP, ter tido uma média salarial de, no máximo, 2 salários mínimos. E aqui está o X da vez. A RAIS. A RAIS é o Relatório Anual de Informações Sociais. E ela tem que ser enviada para o governo federal, no tempo certo, e com as informações corretas da empresa para o governo federal. E, geralmente, quem faz isso, a depender da empresa, é o escritório de contabilidade, a parte de RH. E o que está acontecendo? O governo federal está notificando as empresas, os escritórios de contabilidade, para que, no prazo máximo de 12 dias da notificação, entregue a RAIS, o Relatório Anual de Informações Sociais. Cada trabalhador tem a sua RAIS, que tem ali a sua história, quando ele entrou, quando ele foi admitido, quanto é o salário dele, quantos meses ele trabalhou, tudo certinho. E a empresa tem que mandar isso para o governo, para que você tenha direito de receber o PIS. Eu conversei com o Joselito, ele é um dos donos de uma empresa grande aqui de contabilidade, a Tax Contabilidade. Daqui a pouco eu vou deixar o áudio dele para você aqui. E eu quero agradecer e já dar um abraço para ele e para todo mundo ali da Tax Contabilidade. Muito correta e ética nos seus trabalhos. O que ele me falou? Ele falou que a empresa foi notificada para mandar a RAIS das empresas que ele ali organiza a parte escriturária de registro. Só que ele pegou e me falou, Andréia, mas nós já mandamos a RAIS. Nós fomos notificados pelo governo federal para mandar a RAIS. E nós temos o prazo de 12 dias e só vai poder mandar até o dia 21 de junho agora, nesse mês. As empresas poderão mandar a RAIS. E ele pegou e me disse, mas eu já mandei a RAIS. Nós já mandamos a RAIS de todas as empresas que nós somos responsáveis pela parte contábil. E mesmo assim nós fomos notificados. Aí eu perguntei, mas por que então essa situação, José Lito? Aí ele falou que houve uma mudança de programa do governo, do GD RAIS para o E-Social. Só que nem todas as empresas têm que fazer pelo E-Social. E outras empresas têm que fazer pelo E-Social. E outras têm que fazer pelo GD RAIS. Que são os sistemas de informação em que você manda a RAIS. Aí o que ele me disse? Que as empresas... Algumas não mandam. Isso é fato. Mas as empresas estão enviando a RAIS. Só que a RAIS não é recepcionada pelo programa. Chega nesse meio pra gente. Por que? Eles estão alegando que não recebeu. Mas foi enviado pelo GD RAIS. Por que nós optamos fazer pelo GD RAIS? Porque como começou em maio, pelo E-Social ia... As informações viriam de forma incompleta. Ou seja, de janeiro a abril, não pegaria. Então nós optamos fazer pelo GD RAIS. E agora nós estamos aguardando a posição da Caixa Econômica. Nós enviamos um e-mail pra eles e estamos esperando a resposta. Quando você tenta enviar a entidade pelas GD RAIS, eles saem um formativo que essa empresa já está no E-Social e que não tem como mandar pelas GD RAIS. Então pode ter algum problema aí da própria Caixa Econômica do governo. Tá bom? Deve ser essa questão aí que o pessoal não está recebendo o PIS. Porque às vezes eles não recepcionaram a RAIS. Por conta desse probleminha que eu entendo que seja um problema da Caixa Econômica. Tá bom? Aí estamos aguardando a informação pra ver como é que vai agir aqui. Um abraço. A empresa envia a RAIS e ela não é recepcionada pelo programa. Assim, a responsabilidade é do governo. Inclusive nessa notificação aqui que o José Leto me mandou, o governo federal ainda fala que se a empresa não mandar a RAIS, a empresa vai ser multada e ainda a empresa será responsável por pagar o abono, o PIS ou o PASEP, no caso de uma empresa pública, de uma entidade pública, o PASEP para o servidor público, se não mandar a RAIS. Só que, como o José Leto me explicou aqui, eles estão mandando a RAIS. Só que a RAIS não está sendo recepcionada pelo programa do governo federal. Ou seja, a responsabilidade nesse caso é do governo. E as empresas têm até o dia 21 de junho para mandar a RAIS, ano base 2021. E é por isso que eu disse que eu acredito que o ano base 2021 não será pago esse ano ainda. Porque nem as RAIS ainda foram recepcionadas pelo programa do governo, que é uma bagunça total. Resumo da história para você. Se você, meu querido, minha querida, preenche os requisitos para receber o PIS-PASEP, PIS pago pela Caixa Econômica Federal, empregado de carteira assinada CLT, PASEP pago pelo Banco do Brasil, servidor público que recebe. Se você preenche os requisitos, que eu acabei de explicar no início do vídeo, e mesmo assim você não está recebendo o seu PIS-PASEP, é acionar a justiça. A responsabilidade pode ser do governo federal e terá que ser acionada a justiça federal, ou a responsabilidade pode ser da empresa, que não enviou a RAIS correta ou a tempo. Aí é a justiça do trabalho. E amanhã, meio dia, eu tenho novidade sobre isso para você, aqui no canal. Mas esse é o caminho, porque virou uma bagunça total com essa mudança de programa de gerenciamento ali da RAIS, do governo federal, do GDRAIS para o E-Social, ou do E-Social para o GDRAIS. Uma bagunça total. Como eu já disse, parece que o governo quer acabar com o PIS-PASEP, e cria toda essa balbúrdia no sistema de gerenciamento para justificar um fim, já que não funciona. Mas não funciona por incompetência e irresponsabilidade, em muitos dos casos, do próprio governo federal, lamentavelmente. Comente. Você conseguiu receber, não recebeu? Como é que está a sua situação? Fala para mim que eu quero saber. E amanhã, meio dia, eu tenho novidade sobre isso, tá bom? Vamos atrás do seu direito. Juntos e misturados. Curta, comenta, compartilhe esse vídeo, que é importante. São informações de utilidade pública, que traz cidadania e conscientização, consequentemente, né? E se inscreva no canal, caso você não seja inscrito, porque aqui a informação é sempre de forma clara, objetiva, e sempre com muita seriedade. Um grande abraço, beijo no seu coração, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.